Essa Junina que vem diretamente de Floriano Piauí é a Arraiada Princesa, que tem como tema cangaço sensorial, os sentidos do cangaço Uma salva de palmas com vocês, Junina Arraiada Princesa! Sou contador de histórias, foi assim que Deus me fez Todos os dias eu conto essa história outra vez Pra falar de virgulino, falo com prazer menino Essa história é pra vocês Arrumei uma profissão que me permitisse contar A história de Lampião, pra quem quiser escutar Vira guia de turismo e na rota do cangaço Passei todos a guiar Estou a esperar um casal que vai dar uma festa Povo chique e perfumado, isso muito me interessa Casamento de estilista, juntando com perfumista Jussão boa da moléstia Corram gente bonita, não temos tempo a perder O sertão de Lampião, vocês agora vão conhecer Pela rota do cangaço, explorando todo espaço O mundo novo vocês vão ver Desculpe pela demora, perdemos tempo babando A beleza desse rio que veio nos acompanhando São Francisco, que lindeza, movimento e correnteza Já estou me emocionando Sejam muito bem-vindos ao mundo de Lampião Pela rota do cangaço, vem a cá me dê a mão Visão, tato, paladar Tudo eu vou lhe despertar Preparem o coração Estou muito ansioso para tudo conhecer O melhor cheiro do mundo, vim aqui para fazer O perfume aos convidados é o que vou oferecer Entre montes e agico, couro, seca e sertão Vou logo dar um recado, preste muita atenção Aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do cangaço Virgulino Lampião Os sentidos tão distintos Dão ao homem o seu valor Interpretando ambientes Distinguindo o efendor Quero ouvir Da vida, da dor, da glória E tão pouco essa história Memórias Lampião deixou Vem, arranhando a princesa! Vem, arranhando a princesa! Chega na cidade de Bom Jesus O bando de cangaceiro Nunca viste nesse sertão E a gente convida vocês A percorrer a dona do cangaço Que fez o bando de Lampião Vem, arranhar! Quero ouvir! Essa história que num dia Daqueles dissores O bando de cangaceiro Mais valente Nunca viste Candinheiro, labaredas, abelê e mergulhão Jurita e Maria Bonita Volta a ser que Lampião É na dinhaquita E pela roda do São Francisco Lampião e seu bando Faziam seu percurso E no calor do sertão Eles iam se afrascar Nas margens do São Francisco De repente o escasséu Arrepia todo o bando Naquele dia olhando o céu E sentidos aflorando A grande mulher de rato Cercada por muitos homens E a volta da chegada Depois de medo a consome Tu viaja De entre montes e agito Se passa essa história E por lá passou O maior do sertão E o nome dele é Mas aqui nesse pedaço Passou o rei do cangá Insulino Lampião Que coisa mais linda do mundo Que os meus olhos estão a cheio Realmente a chegada De Maria Bonita No bando de cangaceiros Fez tudo ficar mais bonito Olha só essa renda Repare nesse caimene Olha só para os olhinhos dela Chega uma bilhada de emoção Não é porque vai ser meu olhar não Mas não tem melhor estilista Em toda a região Tenho certeza que ela vai conseguir Transmitir na roupa Toda a beleza A bravura E a identidade Eu quero ouvir Olê mulher rendeia Olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda Venha arranhar Olê mulher rendeia Olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda Explorando o sentido do corpo humano A gente convida vocês A explorar o primeiro deles A visão Venham ver As velas entas Compostas pelas juninas Da junina real da princesa Olê mulher renda Olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Olê mulher rendeia Olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar No povoado de Entre Montes Tive muita inspiração Quantas rendas e verdades Para a minha criação Qualquer estilista do mundo Morreria de paixão Bora logo minha gente Temos muito a caminhar Já viram as belas redes Vamos agora ao paladar No restaurante de Angelo Vamos nos deliciar Como é que pode Alguém nesse mundo todo Não conhecer o Nordeste Viver feliz São novos estados Cada um mais arretado E a rica culinária Oxente meu povo Oxente meu povo A junina real da princesa Vem mostrar para vocês Que a culinária nordestina É a culinária mais rica do Brasil E a gente convida vocês A explorar as sensações Seguindo pelo paladar Vem conhecer os sabores E só o Nordeste Pode proporcionar Tem macaxeira Peixe na telha Baião de dois Camarão com jirimu Tem machichada Caranguejada Arroz de capoque O pomô do gaiambu Tem carne seca Bolo de rolo Acarajé Batapá e sururu Tem sarrabulho Tem chá de burro E saboroso Refogado de arato Tem panelada Tem abuchada Arroz de cuchá E babó de camarão Tem arrapada Feijão de corda Tem vinagre E galinha de chá A culinária nordestina É a culinária mais rica do Brasil, rapaz E se tiver outra Eu desconheço, sou Pé de moleque E joga pra cima Arraião Eita, culinária nordestina Deliciosa Arraião da princesa, meu filho Agora do bucho cheio Vamos começar a tocar Sinta aqui Sinta aqui este couro Esta palha Este gansal Tudo que há no mundo A mão do homem pode criar E eu quero ouvir minha junina aí, ó De Entre Montes e Angico Nosso casal apaixonado Faz a sua pesquisa Para poder realizar seu sonho De se casar no São João E os seus convidados Usar um figurino Que vai ser composto Para nossa mão É o meu cantar Sigo a luta Por mim Joga pra cima Arraião Vento que não tem morada Vida de cangaceu Estrada de sol e de terra Se cancha chato guerreiro Cigão se achado guerreiro Os olhos tristes da vida Rodando no gravador Com a moça cozendo roupa Com a linha do Equador E a voz da santa dizendo O que é que eu tô fazendo Caio Essa era a oração feita pelo bando de Lumpião Para florar bem os ouvidos Preste muita atenção Tem gente que faz a coisa certa Mesmo andando em contramão Não posso dizer o contrário Jogar ou apontar o culpado Na história de Lumpião Mas em homenagem a ele Que foi a voz do sertão Vamos fazer uma missa Em homenagem a Lumpião Onde quer que você esteja Na alegria ou na tristeza Receba a nossa oração Canta minha junina Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dê força e coragem Pra carregar a nossa cruz Em voo rasante pelos tetos humanos Pássaro-mãe com pegadas no ar Canto sempre a minar nas noites mancas Nos dias em bruma Esse um colo de plumas Asas como berço Colar que é terço nos seios do ar O grito mais bárbaro e a dor mais crua Passam longe da tua cura Do teu cuidar Mãe passarinha Ave materna Benção eterna Que desce do céu Por sobre minha alma Perdoa minha fala Minha impaciência Estou dentro da casca Como filhote nu Coração afoito Boca sedenta pelo teu leite Que meu sagrado Que a seiva beija Rompe essa porta Quero olhar teus olhos Quero agarrar tuas asas Pra planar pela estrada Que me devolve a viagem Que me devolve a casa Tua morada Ave Maria Junina Muito obrigado por tudo Que o senhor nos apresentou Lhe convido para o casório Celebração do nosso amor Vai ser dia 24 de junho Vai ter quadrilho e tudo Foi São João que abençoou Não tem coisa que amo Mais do que festa de casamento Claro que aceito o convite Nem que eu chegue no jumento Não perca essa alegria De ver vocês dois Quem diria Declarando firmamento Anote tudo Detalhe por detalhe Do que estou a dizer Quero que cada convidado Se sinta dentro da rota do cangaço Quero que o nosso casamento Seja uma grande homenagem A esse casal Que nos inspira tanto Quero a força e a bravura Mas também quero a beleza e o encanto Aqui está o croquido Que os padrinhos irão vestir Não esqueça de ajustar as cartucheiras Lampião era encantado Pelos perfumes franceses Criei a melhor fragrância Para dar aos convidados Assim eles poderão levar para casa Uma marca registrada Do rei do cangaço Está tudo anotado Já vi que esse não será Um casamento qualquer Também com um noivo desse Eu fecharei a cidade toda Mandava matar cinco bois E ia para a lua de mel Vestida de maria bonita Armada até os... Está falando com a gente? Não, não Apenas ideias Passeando na minha cabeça Vão querer bandeirinhas? Já que a noite de São João É preciso ter bandeirinhas Quero tudo o que nós temos direito Bandeira, fogueira e balão Forró até amanhecer o dia E o bolo tem que ser de milho Para fazer jus à festa E não esqueça da quadrilha É o principal Foi lá que eu conheci minha bichinha É no meio dela que eu quero casar Ai, eu fico toda arrepiada Quando eu vejo um homem apaixonado Eu fico fraquinha O que você disse? Vai querer xerê com galinha? Vou precisar correr para ajustar os últimos detalhes das roupas que criei Tudo está uma lindeza Estou ansiosa para ver todos vestidos com as minhas criações Tenho certeza que o casal mais brabo desse sertão Ia ficar muito feliz com essa homenagem O meu benzinho é mesmo a mulher porreta Criar roupas que consigam expressar a identidade do cangaço Não é para qualquer estilista não, viu? Eita, que é só eu sair que ele fica molinho, molinho Que é isso, seu padre? É sempre um prazer encontrar o senhor Obrigada por ter nos dedicado para um trabalho tão importante Homem apaixonado é outro nível, né, seu padre? E eu lá vou saber disso? Por acaso o padre pode casar? Mas se apaixonar pode? Deixe de conversar coisas que Deus não pode ouvir E vamos focar na festa Essa igreja nunca recebeu casamento de gente tão importante assim Ainda mais para homenagear duas figuras tão polêmicas Quanto Maria Bonita e Lampião Nem sei se é pecado falar esses nomes dentro da igreja É nada, seu padre Pecado é desviar dinheiro da igreja Falar da vida dos irmãos Do chá do bom e do melhor Enquanto tem cristão com fome Mas falar de Lampião não é pecado, não Deus deve ter dado seu jeito de perdoar o homem Afinal de contas, o caminho foi confuso Mas uma parte da missão era nobre Você deve estar com razão Além do mais, o amor está acima de tudo Se eles se amam e querem se unir para o resto da vida Sob as bênçãos do Senhor Quem sou eu para discordar? Que dia mais lindo para o amor celebrar De hoje em diante, juro seu nome honrar Quero te encher de carinho Construir o nosso ninho E fazer meninos para a gente criar Eita que pra homem poeta Meu coração se derrete todinho Quando chegará a minha hora, Santo Antônio? Quando vai ser, hein? Eu fico muito emotivo antes do sim Desculpe-me, está tudo pronto A minha missão é apenas avisar A bênção vem do céu É o Senhor Deus quem dá Enquanto houver festa junina E a raiada princesa para se dançar Esse amor resistirá ao tempo E para sempre juntos irão ficar Nesta noite de São João Com as bênçãos de Lampião e Maria Bonita Viemos perguntar Com carinho e devoção Helena e Maurílio Enfim, vocês aceitam se amar Ter marido e mulher Até a morte se separar? Sim, Senhor Padre! Aceitamos! Agora são um só corpo Um só coração a pulsar Marido e mulher unidos Vamos todos celebrar! O amor é mesmo o antiveneno do mundo Com amor tudo podemos Sem o amor nada somos Que Santo Antônio o abençoe E a partir de hoje Ela é mulher e ele seu homem E com vocês O casal mais apaixonado desse São João Eles Helena E Maurílio Esse é o casal mais apaixonado do sul do Piauí Melene e Maurílio Finalmente realiza o seu sonho De se casar no São João E já já Tenha o cumprimento dessa emoção Tudo vai te falar Fica dentro do peito Um pobre coração batendo Contendo um balaio cheiro de amor pra dar Vem me dar um cheiro Que eu te dou o meu Se avesse, meu ligeiro Chega e tá pra ribadeu Vem me dar um cheiro Que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeito em que desfriou Vem me dar um cheiro Que eu te dou o meu Se avesse, se avesse, Marilho E segura essa manhã, rapaz E esse é o casal mais apaixonado desse São João O Jesus Pode aplaudir que é de graça e ninguém paga o centavo Vem me dar um cheiro Que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeito em que desfriou Eu quero ouvir os aplausos de bom Jesus Por casal mais apaixonado do Piauí Os convidados já chegaram No nosso belo arraiá Tudo está tão perfeito Melhor do que pude sonhar Estar contigo nesta noite E o cangaço desvendar Agora é a hora, meu amor De nossa festa celebrar Com o aroma do cangaço Nosso arraiá encantar E agora com vocês Ela Que é o aroma do São João Ela que tem o perfume que o São João gosta Com vocês A nossa majestade da junha raiada princesa E o nome dela é Pá-Bará Raíssa Pá-Bará Raíssa Pá-Bará Raíssa E ela vai E gira E gira E gira E gira Maroma do São João E gira Minha rainha E aí vem eles As majestades da junina Elas que trazem o aroma do São João São eles Pá-Bará Raíssa E aí Golima Vim atender ao convite E o perfume entregar Tem o cheiro do rei Maria bonita e a adorar Passem com muito cuidado Agora se deem abraços E o amor irão encontrar E despontando no horizonte Chegando ao nosso sexto sentido Despontar ele O dono da festa Vim Virgulino Lampião E a junina Quero ouvir Quero ouvir E para abençoar essa união Chega a menos mais ninguém menos De que ele Virgulino Virgulino Lampião Ele que tem a admiração Do nosso casal mais apaixonado Desse sertão O nosso casal de Lampião E Maria bonita E o João Vinícius E o João Vinícius E o João Vinícius E o João Vinícius Eu quero ouvir minha voz. Não acredito no que os meus olhos estão a enxergar. Quero tocar suas mãos, sentir a pele vibrar. Dona Maria Bonita, por mim você é querida. É a mais bela do Arraiar. Viemos abençoar e também agradecer. Só mesmo o amor é capaz de fazer vocês nos ver. Abençoado seja aquele que em teu ventre está agora a crescer. De todas as loucuras que eu fiz, a melhor foi me apaixonar. Nos braços dessa mulher, pra sempre quero ficar. Em vida ou na eternidade, digo com sinceridade, ao lado dela vou morar. Iluminada seja a união de vocês. Que São João abençoe o amor que aqui se fez. Quando nascer a criança, eu tenho fé e esperança que volto aqui outra vez. Vou me chamar de maluco se essa história eu contar. Que vi Maria Bonita, uma criança anunciar. Vi Lampião apaixonado, se declarando aos bocados e prometendo voltar. Ver sentido no cangaço sempre foi minha missão. Sigo contando histórias do maior rei do sertão. Se Jesus me permitir, ano que vem eu estou aqui, gritando Viva São João! Pra cima! E eu quero ouvir vocês cantar aí, ó! É mais um ano de São João, amor, e sem você não dá. E o meu cangaço? Com o meu cangaço no São João, eu trouxe um pouco pra te mostrar. E vem, 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 vem! É mais um ano de São João, amor, e sem você não dá. O meu cangaço no São João, eu trouxe um pouco pra te mostrar. Vem com essa mistura, a gente brinca. Te encontrei, minha querida, agora vou São João dançar. Sem participar dessa festa, eu já escolhi você pra ser bem. Junina! Deixa a alegria expressar loucuras no seu coração. E com a raiada, princesa, o cangaço. Sensorial eu vou dançar, alegria expressar loucuras no seu coração. E com a raiada, princesa, o cangaço sensorial eu vou dançar. Vem, a raiada, princesa! Pra cima, a raiada, princesa! Pra cima, a raiada, princesa! Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. E eu quero ouvir! Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. Simba! O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente e o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora se demora. Vamos pra frente e pra trás não dá mais. Pra ser feliz! Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e sonhar. Tanta coisa a gente inventa. Um dia que a poesia se arrebenta. E as pedras vão cantar. Simba! A minha cor se abroçou. No meu caso, lua, a borboleta voou. Estrela que brilha, segura no meu braço, vamos pra quadrilha. E eu quero ouvir! Estrela que brilha, segura nos meus braços, vamos pra quadrilha. Ana Riei. Ana Riei. Olha o caminho da roça. Olha a chuva, 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 chuva. Olha a chuva é mentira, olha. E a nova canta para seu amor. Estraçado no ciado. Eu quero ouvir. É o sol. Vou te jogar nos meus braços. Se joga nos braços. Igual fez Maria Bonita nos braços de Lampião. Vem dançar o cagasso sensorial junto com a gente. Vou me jogar nos meus braços. Vou te dar meu coração. Vem dançar o cagasso sensorial junto com a Maria Bonita nos braços de Lampião. De Entre Montes e Angico, a gente contou essa história de um casal apaixonado que tinha por devoção Maria Bonita e Lampião. Vai o seu sonho de se casar no meio do sertão. Entre o São Francisco, percorrendo o bando que fez o bando de Lampião. Então canta a Raiá. A Raiá. Raiá moção. Muito obrigado, irmão Jesus. Foi lindo estar com vocês aqui nessa noite. A gente se sente muito feliz e agradecido pelo carinho. E seja unido a Raiá da Princesa. Então canta, minha Junina. Hoje aqui, nesse Arraiá, minha voz vai ecoar. Quando ouço a samba, o coração balança hoje eu vim. Nada vai. Nada vai. Então canta, Raiá. Bagueiros e damas juntos nessa dança, o amor que envolve no peito explode. Pra cima, minha Raiá. Pra cima, minha Raiá. Pra cima, minha Raiá. Pra cima, minha Raiá. Eu quero ouvir. Oi, oi. Oi, a Junina. A Raiá da Princesa. Jundina Obrigado Bom Jesus Isso é a grandona Do sul do Piauí Eita Uma salva de palmas para a raia da princesa Salva de palmas aí Bom Jesus Eu quero ouvir um gritinho E agora vamos conhecer A grande campeã Do festival de Bom Jesus Com 497,1 pontos A campeã Vem da cidade de Floriano Arraiada Princesa Parabéns A quadrilha Arraiada Princesa Agradecemos também As demais quadrilhas Brilho do Sol Flor de Castro E Réa Viva E assim nós encerramos o Atlântico E agora vamos para o show, né?